Em 1945, cinco soldados negros campineiros, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, sonharam e construíram um clube para os negros. Compraram uma gleba na Chácara Árvore Grande, nas proximidades da Vila Industrial, e fundaram o Clube Cultural e Recreativo Campinas, que ficou mais conhecido como Machadinho, em homenagem ao primeiro presidente, o Benedito Carlos Machado. A vereadora Paola Miguel fez uma moção de apoio ao clube, que completou nesta semana 78 anos. O Clube Machadinho foi inaugurado justamente no dia 8 de maio de 1945, então ele completa 78 anos hoje, um espaço onde a população negra, que em 1945 não tinha outro espaço para poder se divertir, se encontrar, fazer atividades, justamente por conta da segregação velada que existia no nosso país. Então, o Benedito, que é justamente quem adquiriu aquela terra, criou esse clube para que a população negra pudesse ter a liberdade de viver nesse espaço. Então, essa moção é uma moção de apoio, frequento o Machadinho desde quando eu era pequena, é um espaço realmente cultural que consegue trazer para a gente essa história, essa resistência negra. Então, hoje, no setor da Universidade de 78 anos, nada mais justo do que a gente parabenizá-lo enquanto Câmara. De acordo com a parlamentar, a Câmara ter aprovado esta moção, dá um recado à sociedade e contribui para a manutenção de um espaço seguro. É importante ressaltar que tudo aquilo que a gente passou enquanto história, a gente precisa lembrar para a gente saber quais foram os passos que foram dados. Então, o Machadinho, ele conseguiu avançar muito de criar um espaço seguro para a população negra. E quando a gente chega nos dias de hoje, com o aumento de casos de racismo, de denúncia dessa violência, das fake news, inclusive, que têm matado o nosso povo preto, é fundamental a gente saber que tem espaços seguros para a gente poder ter nossas atividades culturais, de formação, para que a gente possa se reunir, se encontrar. Um espaço, de fato, onde a nossa cultura vai ser valorizada e que os próximos, que virão depois de nós, também terá esse espaço. Então, 78 anos de muita história, de muito resgate, de muita resistência. E o que fica para a gente hoje é justamente isso. Que a gente, infelizmente, ainda precisa ter muita resistência, buscar espaços seguros, buscar espaços culturais que sejam nossos, onde a gente possa ter a nossa liberdade garantida, assegurada, além da nossa segurança. E aí Obrigado.